Mas o que que se baseia a dieta do mamão? Bom, ela é uma dieta que você faz por 5 dias e nos 2 primeiros dias você só vai comer mamão, tá? Nada mais do que mamão. Pode você estar consumindo apenas mamão durante 2 dias, já dá pra ver que essa dieta aí não é das melhores na questão aí de seu funcionamento do seu organismo, né? Diz que é pra uma desintoxicação, mas eu já particularmente não aconselho porque vai faltar muito nutriente, vai faltar muita vitamina e vai faltar aí questão de proteína, tá? Então provavelmente os sintomas de fraqueza e dores de cabeça vão vir com tudo. Por que o mamão? O mamão é um bom alimento, ele ajuda aí a gente a digerir melhor os alimentos, ele tem propriedades aí que te ajudam na questão do colesterol. Com certeza é um alimento que vai te ajudar a evacuar bastante, então qualquer coisa que você tenha aí presa, que não tenha saindo, pode ter certeza que seu intestino vai trabalhar bem melhor durante essa dieta.